Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, em primeiro lugar, amanhã comemora-se abril, o dia da liberdade. E V. Exª hoje, nesta Casa, dá uma boa notícia aos portugueses e, sobretudo, a todos os portugueses. É porque ainda há pouco ouvi um deputado do PS a dizer que a proposta do PS era melhor. Agora, a proposta que foi aprovada nesta Casa do Orçamento de Estado para 2024, sexto escalão não havia redução fiscal, sexto escalão não havia redução fiscal, o tal escalão não havia redução fiscal e num escalão não havia redução fiscal. Mas queria dizer, não fez estar nesta Casa, queria dizer ao Sr. Deputado Fernando Medina, não sei se está cá, que esta maldade não é nossa. Esta maldade não é nossa. São os Srs. Deputados do PS que estão a dizer que o Orçamento de Estado que foi aprovado para 2024 é um mau orçamento. Mas eu contei, eu contei e vejo nas listas 54 deputados do PS que estavam na anterior legislatura. E esses deputados nada deram aos contribuintes do sexto escalão, do sete e do oitavo. É verdade, Sr. Deputado. É verdade, é verdade, é verdade. E por isso, o que eu pergunto agora, e por isso, o que eu pergunto é o que mudou. E o PS continua a não aliviar na proposta que tem relativamente aos rendimentos do sétimo e o oitavo escalão. É verdade, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Ministro, e para concluir, Sr. Ministro, e para concluir, esta medida é importante. Abrange todos os escalões até ao oitavo escalão. Sei que vêm mais medidas, nomeadamente o IRS Jovem e a isenção na tributação dos prémios de desempenho. A questão é para quando. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado.